Cláudio Manuel da Costa, Temei Penhas. Desses penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa tomou logo render-me. Ele declara contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei. Que amor tirano onde há mais resistência mais se apura.